E muita gente já está de férias agora em dezembro, época de festas e de rodovias movimentadas e por conta disso a Polícia Rodoviária de Prudente realiza blitz educativas nas rodovias da região. E é por este e outros motivos que as multas por excesso de velocidade caíram bastante esse ano se comparado ao mesmo período do ano passado. Foi uma queda notável na aplicação de multas nas rodovias do Oeste Paulista. De mais de 55.800 de janeiro a outubro de 2017 para menos de 45.200 no mesmo período deste ano. O que chamou a atenção foi a redução no número de autuações por excesso de velocidade. Segundo a PM, caíram quase 20% nesse comparativo. E alguns fatores influenciaram. O término das obras na rodovia de Chateaubriand, no trecho que interliga a presidente Prudente, a cidade de Martinópolis, a normalidade da velocidade máxima permitida pela via, que antes era de 60 por vezes 80 e agora passou-se para 100 km por hora para os veículos leves. Outra situação é no final do ano de 2016 o aumento do valor das multas em relação às infrações leves, média, grave e gravíssima. A polícia aproveitou os números para realizar essa ação educativa aqui na base e que serve de pontapé para as operações de férias e de verão que estão para começar. É um reforço importante em nome da segurança. Estamos orientando todos os motoristas de forma geral para que cuidem dos seus veículos nesse período de festa. Faça uma manutenção preventiva bem feita, cuide do seu veículo, cuide da sua família para que ele possa chegar com segurança, com cautela ao seu local de destino. Na Blitz teve realização de exames rápidos de saúde e os motociclistas ganharam antenas corta-pipa, mais uma proteção para quem está diariamente pegando a estrada. Já é uma proteção a mais para a gente, né? Evitar mais acidente aí que está correndo direto. E como o recado foi sobre prevenção de acidentes, as abordagens aos motoristas trataram também da manutenção do veículo. Se não tiver esse cuidado, qualquer coisinha já pode estar perdendo vidas, né? É importante essas ações, esclarecer a população, conscientização, né? Porque não só é a vida do motorista, é também a vida dos pedestres, dos outros motoristas. Então são ações muito importantes.